É o DJ Chula, MC Ramon Conexão É o porta-voz das quebrada Pega a visão E quer diria o menor favelado Desacreditado, com bolso forrado de plato Se antes não tinha, hoje é a reveria Mulher não falta no cardápio Não pago simpatia, sou visão de cria Maloqueiro conceituado Terror das bandida que não me queria E hoje me vem enjoado E hoje me vem enjoado E quer diria o menor favelado Desacreditado, com bolso forrado de plato Se antes não tinha, hoje é a reveria Mulher não falta no cardápio Não pago simpatia, sou visão de cria Maloqueiro conceituado Terror das bandida que não me queria E hoje me vem enjoado E hoje me vem enjoado Mete o surfistão no penteado E os kit malagriado E ela se impressiona até no meu jeito de andar E os favelado taco pataco Me via com os pés descalços Hoje ela me vê no toque do novo jaguar Mete o surfistão no penteado E os kit malagriado E ela se impressiona até no meu jeito de andar E os favelado taco pataco Me via com os pés descalços Hoje ela me vê no toque do novo jaguar Mete o surfistão no penteado E os kit malagriado, e ela se impressiona até no meu jeito de andar E os favela do taco pra taco, me via com os pés descalços Hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Mas hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Aê, é um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita E quem diria o menor favelado, desacreditado, com bolso forrado de plato Se antes não tinha, hoje é a reveria, mulher não falta no cardápio Não pago simpatia, sou visão de cria, maloqueiro conceituado Terror das bandida que não me queria, e hoje me vê enjoado E hoje me vê enjoado E quem diria o menor favelado, desacreditado, com bolso forrado de plato Se antes não tinha, hoje é a reveria, mulher não falta no cardápio Não pago simpatia, sou visão de cria, maloqueiro conceituado Terror das bandida que não me queria, e hoje me vê enjoado E hoje me vê enjoado Mete os surfistão no penteado, e os kit malangreado E ela se impressiona até no meu jeito de andar E os favelado taco pra taco, me via com os pés descalços Hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Mete os surfistão no penteado, e os kit malangreado E ela se impressiona até no meu jeito de andar E os favelado taco pra taco, me via com os pés descalços Hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Mete os surfistão no penteado, e os kit malangreado E ela se impressiona até no meu jeito de andar E os favelado taco pra taco, me via com os pés descalços Hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Mas hoje ela me vê no toque do novo Jaguar Aê, é um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita O DJ Chulo se ramou conexão Eu porto a voz das quebrada, pega a visão É o WG Splat Funk, tá bom?